Naná Vulcânica, vou te chamar assim, Naná. Vou te chamar de Vulcânica, Naná. Só pra deixar claro que você não é fácil, Naná. Olha a pergunta do... Vamos lá, vamos à pergunta do... Arroba Jeff ACC, tá bom? Jeff ACC, não, Jeff Lack, Jeff Lack. Não sei, esses Twitters, né? A gente tem que abreviar o nome, senão ia ser um Twitter muito difícil de seguir. Imagina se todo mundo botasse o nome todo. Tá? Não é não? Jeff Lack, vamos responder? Vamos falar de novo. Vamos responder a pergunta do arroba Jeff Lack, tá ok? A pergunta dele é muito boa também. Ela fala o seguinte, olha só. Bem, existem outros fatores que resultam na urbanização? Muito boa, vou apagar isso aqui. Também é assunto forte de Enem, tá bom, gente? Também é assunto forte de Enem. Vamos lá. Olha só. Olha só. Vamos lá. É muito importante saber o que é o processo de urbanização pra gente entender quais são os seus fatores. O que que é urbanização, tá? Urbanização é um processo, não acontece em um dia, ela é um processo, ela acontece ao longo do tempo. É um processo, tá? Em que a população da cidade cresce mais que a do campo. Ou seja, a população do meio urbano cresce mais que a do meio rural. Aí vem a nossa pergunta. Então, quais são os processos ou fatores que levam à urbanização? O que que permite a urbanização acontecer? Tá? O que que é? A gente pode falar. Aqui, ó. A gente acabou de mencionar isso. O êxodo rural. O que que é o êxodo rural? É a saída de pessoas do campo pra cidade, tá? Esse êxodo rural pode ser causado por quê? Já que a gente tá falando de coisas que influenciam na urbanização. Pode ser feito. Como a gente já mencionou. Mecanização. Eu coloquei máquinas, gerei desemprego. Gerando desemprego, já sabe o que acontece, né? Gerei o desemprego e aí as pessoas tiveram que ir pra cidade e tentar alguma sorte melhor. E além da mecanização, nunca esqueça isso aqui porque isso aqui é muito forte no Brasil. A concentração de terras. Tá ok? A concentração de terras faz com que a pessoa não tenha chance no campo. Ele não consegue ter acesso à terra. E se ele não tem acesso à terra, ele é obrigado a tentar sobreviver de alguma forma. E muitas vezes essa forma de sobreviver é tentando buscar sorte na cidade. O que aumenta a população da cidade e diminui a do campo. Então, gera urbanização. Qual é o maior dos fenômenos da urbanização? Qual é o maior dos fenômenos? O maior de todos? A industrialização. A industrialização é o maior dos fenômenos de urbanização. Ela é a principal responsável por isso. Por que ela é a principal responsável por isso? O que ela faz pra ser a principal responsável? Ela cria emprego urbano em larga escala. Gente, não é só que ela gerou um pouco de emprego, não. A gente vai falar que ela vai gerar muito emprego. Tanto emprego que as pessoas do campo pensam o seguinte, vou pra lá porque agora é minha hora. Porque agora é minha hora. Aí eu falo assim, tem algum outro fator? O que o professor tem, a gente também pode falar, exemplo, de problemas no campo. O que seria um problema no campo? Eu posso citar pra você rapidamente dois? E aí você começa entendendo o que eu tô falando. Primeiro problema, violência. A violência pode ser um grave problema. Ó, a pessoa tem terra, a pessoa tem como plantar, a pessoa conhece o pessoal, cresceu ali, não é nem triste, a pessoa é feliz ali. Só que a violência aumenta tanto que ela decide sair pra outro lugar. Então a gente sabe que o campo brasileiro, infelizmente, ele é muito violento. E essa violência rural faz com que as pessoas busquem, sim, outros lugares. Então a violência pode ser. E qual é o outro tipo de problema que pode fazer com que as pessoas se mudem? Problemas climáticos. Exemplo, as secas no sertão nordestino. Também já caiu no Enem e não caiu uma vez só, não. E muitas vezes ligado à poesia, ligado à música, porque isso é um traço tão marcante que acaba se manifestando nas artes, tá bom? Olha só, violência, problemas climáticos, ok? Tem a seca, eu vou sair do campo, ou do campo pra onde? Vou do campo pra cidade. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de coisas que podem gerar urbanização. Ah, e a natalidade? Tipo assim, as pessoas estão nascendo. Gente, a média de natalidade, ela tá caindo, tá? Tanto no campo quanto na cidade, só que ela ainda é bem maior no campo. Então se fosse depender só de nascimentos, a gente teria mais dificuldade. Embora hoje a população urbana seja tão grande, tão grande, que até em nascimento ela consegue ter mais. Mas assim, o número de filhos, ela não é muito forte não. Tá muito mais ligada a esses processos, tá ok? Vou deixar fechar isso aí pra ir pra outra pergunta. Tá muito mais ligada.